Último dia das produções para o casamento e vamos lá, já comecei o meu dia banhando os morangos que eu tinha pra banhar, que eram 125 morangos também. A gente fechou tudo no 125, era 125 de cada coisa. E eu estava banhando todos, os feios, os bonitos, sem preconceito, né gente, porque era 125. Feio de aparência, eu digo, né, mas não estragado nunca, pelo amor de Deus. E pra adicionar um charme a mais, eu fui fazendo um risquinho de chocolate em cima de cada um deles. E finalizei douradeando eles, né gente, que significa douradear, passar dourado. Depois de finalizados, depois de douradeados, é só guardar numa caixa pra deixar ele armazenado pra montar lá na hora. E a próxima tarefa que eu tinha pra fazer era montar uma caixa pros noivos com um pouquinho de cada doce que teria na festa deles, porque às vezes eles não conseguem aproveitar muito e comer bem os doces e saborear, né, então eu fiz essa caixinha pra eles comerem depois. Essas eram as últimas coisas que a gente tinha pra fazer, então aí tá todos os doces do casamento, tinha um pouquinho de outra mesa também, era bastante caixa. O meu irmão, o Fernandinho, já começou a carregar o carro.